Faça a manutenção do seu carro com quem tem mais de 30 anos de experiência no mercado. Na Cadema você encontra um ambiente com todo o conforto e comodidade para cuidar bem de você e seu carro. A Cadema conta com a experiência de profissionais treinados para realizar o melhor serviço, utilizando conhecimento, tecnologia e segurança. Fornecemos serviço de manutenção de alto nível para veículos de todas as marcas. Aumente a vida útil do seu carro. Venha para a Cadema Centro Automotivo. Cadema Centro Automotivo